Uma coisa que dá um pouco de ansiedade, sabe o que é? Ah, já tá aí, né, meu amor? Você tá sempre aí. É o seu habitat natural, de frente pra uma panela. Olha só, pô. É. Ó, amigo, uma coisa que me dá ansiedade, às vezes, sabe o que é? É dessa bendita privada que tá lá em cima e dessa luxeira aqui infernal. Porque, amigo, eu tô passando aqui, ó, eu tô apenas passando, ó. Pronto, agora eu não abri, mas vai abrir, ó. Ó, eu passei, sabe? Então, do nada, eu já fico meio que na ansiedade, eu tô aqui lavando a mão. Eu digo, eu sei que, rapaz, eu vou passar por aí. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Olha, tem uma que ela não abre, tem uma que ela não abre. Por isso que às vezes você acha que tá com vontade própria. E sabe o que é pior? A privada, você já tem na sua cabeça, desde que eu me conheço com gente, você ir lá e abrir a tampa da privada. Né, da privada. E aí, macho, eu esqueço que ela abre sozinha. Então, quando ela abre, eu me irrito, porque eu não abri. Você entende? É como se ela se passasse, como se ela quiser ser melhor do que eu, quando ela abre sozinha. Tá exigindo a própria, né, a privada. Eu acho que eu não vou conseguir me acostumar com essa privada que abre, que acende uma luz. Então, amigo, hoje, do nada, ela começou a se limpar sozinha. Aí eu achei o cômodo da independência da privada. Aí é igual a lixeira. Às vezes eu vou de fininho à noite e do nada tô passando por perto e eu... Sabe? Até você entender a sua cabeça. Pô, passei vinte e tantos anos da minha vida abrindo a minha privada e mijando na minha tampa. Eu não consigo mijar na tampa da privada que ela joga um jato pra cima. Eu vou briguinho hoje. Dá pra provar do Angelo Pescom aí, dupla com Nisam. A cara pendurando na corda e gritando, gritando, gritando. Você tem que dar mais uma vez e eu jogo essa porra no chão de se adaptar. Ele disse, o Rodriguinho, hein? Ele disse, o que ela ficou. Eu tô achando o Rodriguinho que os peitos não morrem. Tá, os peitos morrem. Os peitos desmamados, né? Sabe, no momento, eu vejo o momento dele pegar os peitos assim e jogar pra trás. Entendeu? Dá pra pular, eu acho que nos peitos dele, do Rodriguinho. Desde quando o Rodriguinho... Tem esses peitos morrem assim, hein? Meu peito nunca foi lambido, nunca foi caído, nunca foi... Não tem uma música assim, né? Tem. Mas uma coisa tá certa, uma coisa é certa, viu? Bombou. O que? Obrigada. Tá boa. Essa edição tá... Tá no recalque. Tô no recalque da porra. Tá, não entendo. Mas agora eu vou fazer salopes. Eu disse ou não disse no primeiro dia? Eu disse, eu disse. Você falou mesmo. No primeiro dia. Gente, eu lido com gente que tá com várias pessoas. Primeiro dia. No primeiro cena. Quando tava aparecendo na televisão, eu digo... Tá bem, não. Não tá bem. E não é porque tá assustada. Não é porque tá... Entendeu? Não. Não tá fazendo personagem. Não tá bem. Vamos torcer agora pra menina se recuperar. Uma energia positiva. Amigo, vem cá. Você não diria em proda. Como seria? Como você acha que você seria lá? Eu ia sair de lá... Eu ia... Eu ia rir das pessoas. Você sabe que eu sou assim. Eu ia ficar apavorado aqui fora. Eu ia rir. Eu ia... Eu ia... Todas as coisas que não pode fazer lá dentro. Metade eu ia fazer. Entendeu? Se o menino daquele começa a rinchar de madrugada no meu quarto, eu já... Eu não ia... Eu ia fazer perigo. Eu não ia... Não entendeu? Eu não ia saber entender. Sabe? Na comida eu ia reclamar horrores. Porque eu já reclamava quando era pobre. Amigo, eu ia reclamar quando era pobre. Eu não comia comida requintada quando era pobre. Mamãe fazia comida requintada. A gente não tinha o que comer. Mamãe fazia comida requintada. Dizia... Quero um pouco. Você tem três curas. Três curas. Eu pegava meu prato. Algo tá aqui que não me deixa mentir. Quando mamãe fazia comida requintada. Porque o momento da vida eu fui preguiçosa. Quando ela fazia. Quando eu chegava na panela. Que tinha aquele arroz de ontem, de ontem, ontem. Eu pegava o meu prato. Juro pro nosso senhor. Jugar não. Aqui não pode julgar. Pegava o meu prato. Eu ia de casa em casa. Isso. Eu nem filmava. Eu nem filmava. E ela perguntava se a comida era de hoje. Isso. Eu levava o meu prato. Ia na casa de Paulo. Se a comida fosse boa. Ele bota um pouquinho de arroz. A comida é de hoje. Porque a comida de Madalhães se enfrençou. Você sempre tem pressão alta. Você estuda lá dentro. Se a comida é de hoje. Eu ainda me perguntava se era de dia. O feijão. Eu nunca comia na casa de Madalhães. Sempre achei aguado. Pegava. Ia na casa da Fátima. A Fátima botava feijão bom. Ia na casa do Narcisa. Que sempre gostou de fazer salada. Botava salada. E pegava a mistura, a carne. Na casa de Mônica. Que Mônica sempre fez um peixinho grelhado. Eu não gostava de pegar a mistura na casa de Marimita. Porque elas comiam muito fato. Eu cheguei de fato. Subia. Me dá vontade de enguiar. Elas diziam. Quer um pouquinho da minha. Obrigada. Então tem coisa. Não é mesmo ser rico ser pobre. Tem coisa que a pessoa é fresca mesmo. Eu toda a vida fui lascado. Pobre. Não tenho tostão pra nada. Era fresquérrimo. Fresquérrimo. Eu que. Algum momento que eles botassem pra mim. Moela. Todo dia pra me comer. Dizia querido. Não vim pra cá pra comer moela. Todo dia também. Pera lá. Alto lá. Entendeu? E é isso gente. As pessoas tem as coisas coisas delas. Tem as coisas delas também. Mas é justamente isso. O bom é o que? A pessoa conhecer. O que é. As suas limitações. Antes de. De topar qualquer coisa. Né? Agora na época do Projota. O que pegou no Projota? Porque ele canta as músicas dele. Menino de vila. Não sei o que. Né? Aquela coisa toda. Tem toda uma ideologia por trás. Se o menino lá não comer um arroz. Entendeu? Porque né? A música pega mais. Aí é babado. E outra. É causar ansiedade no povo. Sabe por quê? Porque eu tenho o olhar julgador. Eu já. Eu já chego uma pessoa fazendo raio X. É que nem a Emel. Ele fez. Menino. Quando o cara não chega. Eu já começo a me ajeitar. Porque eu já chego olhando pras imperfeições. É mais forte que eu. Juro. Juro. Entendeu? Eu já chego assim. Num olhar na que eu dou. Eu já vi. Se você tá com a roupa rasgada. Se você tá com o dente sujo. Se você tá com o cabelo desgrenhado. Se você tá fedendo. Gente. Mas isso não é porque eu quero fazer maldade. É porque eu sou diretor. É pra dar um toque mesmo. Pra pessoa melhorar. É verdade. É. É né amigo. É sempre assim. Entendeu? É porque eu sou diretor. Não é porque eu quero fazer maldade. Pra humilhar a pessoa. Não. É pra tipo assim. E eu acho que saco também. Eu detesto estar analisando o povo. Entendeu? Mas é isso. Meu trabalho. O trabalho imita a vida. A vida imita o trabalho. E a sopa imita o feijão. Aí por que eu não posso ir pro programa desse? Porque já me chamaram inclusive. Por que eu não posso ir pro programa desse? Porque eu não vou saber brigar com a pessoa. Sem ofender ela. No corpo físico. Na coisa. Entendeu? Sem ir logo na ferida. Eu não sei. Se a pessoa me botar contra a praia. Eu não vou saber brigar bonito não. Eu já vou rasgar. Entendeu? Se o Rodriguinho me diz uma coisa. Você é o Rodriguinho. Você vai dizer uma coisa comigo. Tô aqui tentando lhe ajudar. Rodriguinho. Bota do lado de lá. Vou ser gritar mais uma vez. Ele coloca essa porra e saia daquilo. Mas aí peito no chão. Aproveita e pega esse peito. Joga aí. Pega no seu peito. Puxe com seu peito. Peituda. Eu vou gritar. É aqui caralho. Entendeu? Aí tá pensando que tá em casa. É porra. Tá aqui com a gente. Caceta. Aí daí. Costa conha. Eu não ia saber. Eu não ia ficar caralho. Se eu dizer assim. Me dá um grito em rede nacional. Não ia prestar. Ele dá um grito no cara. Não ia prestar. É igual a Lumena. Ah, eu adoro a Lumena hoje em dia. Acho que ela é massa. Ela é massa, né? Ela é massa. Ela vai por causa da barra. Mas no dia que a Lumena viesse com aquele dedão dela. Pra botar na minha cara, amor. Pra me dizer. Pra me fazer uma militância naquele momento. Olha se eu mandaria ficar com aquele dedo no olho com o dela. E rede nacional e tudo. Entendeu? Presta não, gente. E pior que nem é que dá boca pra fora. Vocês sabem que eu sou assim. Não adianta, não. Por isso que eu não vou. Estou achando massa. Estou assistindo. Eu adoro ver a vida do povo. Ah, não. Outra coisa. Pra dormir e comer muito de jeito nenhum quarto. Na primeira roncada. Quando a pessoa desce e acorda. Querido. Pra roncar é mais caro. O que você acha? Você é melhor do que quem aqui? Pra roncar mais... Pra roncar mais de todo mundo. Se a gente... Já que você ronca demais. Faz um manifesto. Organiza aí. Entendeu? Se mexe. Porque não é possível que você tá ouvindo o seu ronco. Porque tem gente que é tão sem vergonha. Porque ouve o ronco e não acorda. Tava pensando aqui. Você é uma pessoa que come muito aqui em casa, viu? Você come muito aqui em casa. E como você? Eu acho que a comida gostosa dessa mesmo. A proe. Já pode dar um bolo gostoso. Já pode dar uma carne na cebola roxa. Eu achei essa carne verde. Ela parece que tem um cadáver. Ah, eu amo tanto minha amiga, né? Pensa uma amiga que eu amo. Como é que pode, né? Você sente que eu te amo? Sim, então. Porque eu amo real. Você ama real? Pronto, eu tô lhe filmando, olhando nos seus olhos agora, né amiga? É verdade. Não é? X, comeu uma moça. Como é que pode, né? Você se acha porque eu te amo? Se acha? Não, eu gosto. Eu me sinto feliz. As pessoas sabem que eu te amo na rua. Tipo assim, a gente te ama. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe. E você sabia que isso é o peso do outro. Ah, eu sou o melhor amigo do Carlos. Mas quando eu chego, é essa frase. Mas você diz alguém, não? Eu sou o melhor amigo dele. Eu digo. Você diz alguém assim. Passado. Acabou a caixinha, meu amor. Passado. Acabou a caixinha de quê, querida? Porque às vezes você tá num momento... Precisa dizer também todos... Aqui em casa tá quase o Big Brother. É o botão de apertar pra sair. Eita, parece... E tá verde, viu? Tá verde. E o momento que quiser sair, é só apertar. Acabou a caixinha. Tá verde. Vai. Isso aí. E a terceira.